Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Sim, eu continuo sumida, eu sempre falo pra vocês que eu tô sumida, mas vocês vão acompanhando aí as coisas no Instagram que eu vou soltando, os meus postos, os meus vídeos. Hoje a gente tá aqui na Willute Village, pro casamento da Isabela e do Gui, da Isa e do Gui. Vai ser lindo, a decoração a gente já acompanhou, maravilhosa. E o noivo já chegou aqui pra se arrumar. Vem comigo, que eu vou te mostrar como é que ficou hoje a casa do daqui. E acompanha comigo que eu vou soltar tudo no Instagram, todos os stories, com essa linda que a gente prometeu aqui pra eles. Um beijo, acompanha. Olha que lindo, que fofo. Olha aí, tá? Calma todo. Olha que perfeito, pessoal. Vamos lá, vamos encaixar o número 12, a Bela vai chegar para baixo, a Bela está com o primeiro Música Tchau, tchau.